Olhos brilham por si só Vive tudo ao seu redor Para se entorpecer De um mundo feito por milhões Iguais a você Ele sonha em ser feliz Num mundo feito para si Cantando te fazer sorrir Não há como errar A vida não acaba aqui Sorrisos não serão de vão Alcanço o que há em suas mãos E luta para conseguir Vivo como ele só Faz questão de ser Bonito de admirar E fácil de entender Olhos brilham por si só Cuida do que pode ter Procuro o que há de melhor E a vida acontecer Ele sonha em ser feliz Num mundo feito para si Cantando te fazer sorrir Não há como errar A vida não acaba aqui Sorrisos não serão de vão Alcanço o que há em suas mãos E luta para conseguir Sonha em paz Deixe o dia retribuir Mil sinais em ti Sonha em paz Deixe o dia retribuir Mil sinais em paz Deixe o dia retribuir Mil sinais em ti Ele sonha em ser feliz Num mundo feito para si Cantando te fazer sorrir Não há como errar Tchau